Onde é que nós estamos, oh meu Deus, tem dó da gente O mundo velho já deu flor, o carucho toda a semente Virou um rombo de cobra, serpente, ongola e serpente Quem vive lezando a pátria, dando pulo de contente E o pobre trabalhador, é o escravo na corrente Estão matando e roubando em conflito permanente Um bandido entrou no banco armado até o dente Chorou no colo da mãe, a criança inocente Mas ele achou que a criança perturbava o ambiente Assassinou a mãe e filha Foi um quadro comovente Tem família no bagaço fingindo viver contente A alegria é só por fora, mas por dentro é diferente É filha desbiolada que casou com um delinquente É um gênero pé de cana que não gosta do batente Onde tem ovelha negra Desmorona um lar descente O mundo virou vulcão e cada vez fica mais quente Não há nada que esfria, quero ver quem me desmente Um grande arsenal de bombas crescendo diariamente Quando estoura todas as bombas Ninguém fica pra semente O mundo velho não tem jeito Vira cinza brevemente O mundo já está encardido, não adianta detergente A sujeira desafia até soda e água quente Num lugar morre de sede, no outro morre de enchente O mestre lá nas alturas do Senhor onipotente O seu poder é infinito Proteger a nossa gente Um abraço, Fernandinho, André, Diegão, Junquerópolis Valeu!